Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre produção de texto. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão descrição, narração e dissertação. Ao término desta aula você deverá ser capaz de identificar um tipo de texto, reconhecer os elementos de cada tipo de texto, analisar textos de diversos tipos e definir o tipo de texto adequado à situação. O que é uma descrição? Uma descrição é um texto que apresenta as características de um ser, de um objeto ou de um lugar. É importante lembrar que em uma descrição tudo acontece simultaneamente, há a ideia de simultaneidade, não há a ideia de progressão. Isso é a grande diferença entre a descrição e a narração. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui a descrição de uma pessoa. A jovem Tereza, 21 anos, moradora da cidade de Santos, era magra, tinha altura de 1,70m, cabelos ruivos e curtos, olhos castanhos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então nós temos aqui um conjunto de características e todas essas características estão ali ao mesmo tempo nessa moça chamada Tereza. Então é isso que é a descrição. Então para a descrição nós temos alguns recursos. E quais são esses recursos? O uso de adjetivos, bem-vindo na descrição, porque são eles que trazem as características, né? Então expressam qualidades ou estados da coisa, da pessoa, do lugar. O uso de comparações, como esse exemplo aqui. Os olhos dela eram como as ondas do mar. Ou metáforas. Tinha olhos de ressaca, né? Uma metáfora aí usada pelo grande Machado de Assis. Então vamos ver a diferença de uma comparação para uma metáfora aqui como recurso de descrição. Numa comparação nós temos ali uma palavra que estabelece a comparação explicitamente. Que é a palavra como. Então os olhos dela eram como as ondas do mar. Ele está dizendo que eram parecidos. Lembravam as ondas do mar. É feito aqui uma analogia. Já no caso da metáfora, a analogia é implícita. Ele diz, tinha olhos de ressaca. Nesse caso a ressaca aí lembrando a água do mar mais agitada, né? Então nesse caso não há o uso de uma palavra que estabeleça claramente a comparação. É como se os olhos dela fossem realmente transformados nisso. Isso é uma metáfora. E tanto a metáfora quanto a comparação são recursos aí para o texto descritivo. Já uma narração é o relato de fatos. Sejam reais ou fictícios. E conta com os seguintes elementos. Um narrador que é quem conta a história, quem conta os acontecimentos. E esse narrador ele pode fazer parte da história. Seria então um narrador personagem da história. Um narrador participante. Usando aí a linguagem na primeira pessoa. Eu, nós. Se incluindo, portanto, na história. Ou um narrador observador. Um narrador que narra tudo de um ponto de vista de quem está de fora da história, né? Outra característica do texto narrativo é a progressão temporal. Então tem uma ordem dos fatos. E aí nós precisamos pensar que ordem que nós necessitamos ter. Se nós começaremos a contar os fatos do final para o começo. Mantendo a cronologia, né? Então fazendo aquela volta. Se nós vamos contar primeiro o final para depois voltarmos no começo. E aí caminharmos novamente para o final. Tudo depende dos nossos objetivos, né? Um relatório, por exemplo, que use da narração para expressar o que aconteceu em um determinado processo. Geralmente ele narra a partir do começo. Começo, meio e fim. Então passado, presente e futuro, digamos assim. Nessa sequência. Pode ser também possível que se faça um relatório a partir de um resultado dado. Contando como foi o processo para se chegar nesse resultado. Então começa aí já na verdade pelo final. Isso tudo depende aí das necessidades. Depende do contexto. Outra característica da narração é que os acontecimentos acontecem em algum espaço. Em algum lugar. Com algumas personagens. Alguns seres que participam desse processo. Então uma dica, caso haja necessidade de narrar alguns fatos. É fazer algumas perguntas para si mesmo sobre o que se tem que narrar para organizar esse texto. Para saber se todos os elementos estão ali presentes. A pergunta é, o que eu tenho para contar? Então quais são esses fatos? Quem está contando? Então quem é o narrador? Quando isso aconteceu e durante quanto tempo? Então a questão do tempo, tanto na localização temporal, quanto na passagem do tempo. Onde isso aconteceu e com quem isso aconteceu? Respondendo essas perguntas, o seu texto narrativo vai ficar bem organizado aí. E aí é só usar a língua portuguesa aí ou outra língua até para contar o que tem que ser contado. Então aqui nós temos alguns exemplos dos textos narrativos. Não são só textos literários ou fictícios. Também são. Como o conto, a fábula. Agora, o relato também é um texto narrativo. O romance, a notícia é um texto narrativo, porque ela tem esses elementos. Uma piada pode ser um texto narrativo. Um relatório, um texto histórico. Enfim, todo texto que tenha como objetivo principal relatar fatos, acontecimentos, será um texto narrativo. Então aqui nós temos também um exemplo. Eu escolhi o exemplo do mesmo livro, do Machado de Assis. O Dom Casmurro aí, que eu recomendo a leitura. Uma ótima obra de ficção. Uma grande obra da literatura brasileira. Que começa assim. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da cidade um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Então aqui, aqui já dá para a gente responder essas perguntas, né? Sabendo que o narrador da história é o próprio Dom Casmurro, né? O personagem que se chama Bentinho. Então com quem isso aconteceu? Com o Bentinho. O que aconteceu? Ele estava vindo, estava no trem e um rapaz sentou-se ao seu lado e começou a ler alguns versos. Então isso foi o que aconteceu. Quem é que está contando? O próprio Bentinho. Com quem isso aconteceu? Com ele. Onde isso aconteceu? No trem. Quando isso aconteceu? Ele coloca aqui, uma noite destas. Ele não diz exatamente a data, mas já situa no tempo. Foi uma noite destas, né? Um momento ali que ele lembra o que aconteceu. Outra característica que a gente pode ver no texto narrativo é a presença de verbos. verbos, verbos que expressam ação, como o verbo vir, né? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo. O verbo encontrar. Encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro. Então nós temos aqui uma sequência. E a progressão, né? A sequência dos fatos. Ele vinha da cidade para o Engenho Novo. Ele encontrou no trem o rapaz que ele conhece. O rapaz cumprimentou, sentou-se, falou da lua e dos ministros e recitou o verso. Então nós temos uma sequência temporal. Então nós temos aí a progressão temporal que caracteriza o texto narrativo. E a dissertação, finalmente. O que é a dissertação? Dissertação é a exposição, a defesa de uma ideia a partir de um ponto de vista. Baseando-se em argumentos para se chegar a uma conclusão. Aqui uma coisa importante é essa palavra, né? Ponto de vista. Muitas vezes ela é confundida com a palavra opinião. Embora as duas tenham uma semelhança muito grande e tenham a mesma importância, né? Que é a expressão do que eu quero dizer, do que eu tenho para dizer. É preciso saber separar as duas. Uma opinião é algo muito pessoal. É algo formado no próprio indivíduo. Claro, das suas experiências na vida, das leituras, do conhecimento, dos estudos. Enfim, do acúmulo de saberes de uma pessoa. Então daí surge a sua opinião. Mas um ponto de vista, um ponto de vista é algo que vai um pouco além dessa coisa particular, né? Das características particulares de cada um. É um ponto de vista, ele é formulado a partir de alguns pressupostos. Que são esses argumentos. E quando eu escrevo um texto dissertativo, um texto em que eu tenho que expressar um ponto de vista, tudo que eu digo eu preciso provar. É isso que caracteriza um texto dissertativo. Qualquer afirmação que é feita, eu preciso provar que ela, principalmente quando é uma afirmação de um ponto de vista defendido. Então, quais são então os elementos de uma dissertação? Uma tese, que é uma ideia a ser defendida, e essa ideia conta com argumentos. E o que são argumentos? Argumentos são fatos, dados, conceitos, e outras coisas mais que podem provar que o que eu estou dizendo é verdadeiro, é legítimo e faz sentido. Então, aqui nós temos uma estrutura para essa dissertação, né? Todo texto dissertativo precisa ter uma estrutura. Então, como é que funciona essa estrutura? Então, o primeiro parágrafo do texto, geralmente, será a introdução, a apresentação da tese daquele texto. Qual a ideia que eu tenho para defender. Olha só, quando nós começamos aqui a nossa aula, eu também tenho as minhas teses, né? As teses que eu tenho que defender, as teses da nossa aula. Então, eu começo apresentando a aula, e aí a gente vai desenrolando até chegarmos lá no final. Então, aqui, a apresentação da tese. E essa apresentação é feita na forma de uma frase mesmo, que seria a elaboração de uma frase que diz o que eu tenho para dizer. Aqui eu trouxe um exemplo, né? É possível pensar que... E aí eu vou começar a dizer. Tome cuidado, todo cuidado, com expressões como Eu acho, na minha opinião, eu penso, eu acredito. O uso do eu, ele não é bem-vindo num texto dissertativo, porque ele torna o diálogo muito autocentralizado. Eu centralizo em mim, né? E o meu interlocutor acaba se sentindo desprestigiado, acaba se sentindo excluído. Então, o texto dissertativo, ele não pode se centralizar apenas no interlocutor. Ele precisa se centralizar nas ideias. Então, as ideias é que são importantes, e não quem diz as ideias. Quem diz está dentro do texto. Quem lê o nosso texto sabe que ali tem alguém dizendo algo. Mas o mais importante no texto dissertativo é destacar as ideias. Por isso, frases que são impessoais, como É possível pensar que... É possível para mim, é possível para você, é possível para qualquer pessoa. Eu vou afirmar isso como verdade e vou provar por que é uma verdade. E aí vem o desenvolvimento, já em outro parágrafo. E aí aqui, quantos parágrafos o meu texto precisa ter? Quantos argumentos eu tiver para desenvolver a minha tese? Se eu tiver três argumentos, um parágrafo para cada argumento. Quatro e assim por diante. Então, o desenvolvimento é a argumentação. E aí nós temos algumas ferramentas, algumas palavras, algumas expressões que servem para estabelecer a argumentação. Então, nós temos aqui, pois, porque, devido a, de acordo com. São palavras que podem introduzir frases argumentativas. E, finalmente, a conclusão. A conclusão é a parte final. Ela retoma a tese e sintetiza os argumentos. Ela pode retomar afirmando, ela pode retomar respondendo a uma pergunta, porque a tese pode ser elaborada na forma de uma pergunta, mas o mais importante é que, no final do texto, haja esse movimento de retomada da tese para dizer, olha, está vendo? Aquilo que eu disse no começo finalmente se comprova. Então, é a conclusão. que pode começar assim. Sendo assim, pensamos que, dessa forma, então, logo, por isso, como visto antes. E aí são várias expressões. Sempre lembrando, as ideias é que são importantes. Tudo bem? Então, para refletir, né? Seja em família, no trabalho, no esporte ou na política, saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. Essa frase está escrita no livro Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, do Antônio Soares Abreu, que eu recomendo a leitura aí, mais uma obra para leitar, para dar uma reforçada aí sobre essa questão da argumentação. O objetivo da argumentação é convencer. Então, lembremos que convencer é formado aí da ideia do com, que é o junto, e o vencer. Então, é vencer junto. Então, para convencer o outro, não preciso vencer o outro. Nós precisamos vencer juntos. E para isso, os meus argumentos têm que ser bem colocados aí. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre produção de texto. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, o conteúdo completo está no nosso material didático. Frequente também as nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima.